O nosso tempo está a acabar e o Vítor já finalizou tanto o primeiro como o segundo, eu chamava o nosso júri para começarmos as provas, as provas finais deste espaço maravilhoso. O que é que é o... é acrescenta ou acrescenta? Hum, será o... é impossível de usar, é? Não custa nem nada.